Vamos lá, senhores Bora começar mais um PTR, hoje vamos trabalhar com a equipe de Rota Rota tá na rua, vamos trabalhar, senhores Vamos lá, vamos lá Tem uma marcação aqui, vamos embora, desligar o Giroflex Vamos ver do que se trata aqui, a equipe de Rota tá na rua Quero ver muito like da geral, quem curte conteúdo policial tá no canal certo Estamos representando a Polícia Militar de São Paulo, a equipe de Rota, Trailblazer 2023 Estamos trabalhando com a VTR do WH Mods, Coronel Angel do 41 Vamos ligar o HT Qualquer novidade, o Copom joga na rede pra gente A robbery with a firearm in the Humane Lab Facility So que é reunião novas ou não? A CIDADE NO BRASIL Assistência, estamos aqui do lado, vamos olhar o que é Do lado do prédio do SAMU, aqui só tem treta, irmão É lá dentro do SAMU? Alguém pediu assistência aqui, o que esse cara está tirando foto de dentro da viatura aqui, irmão? Pô, está parecendo que é ali na esquerda, vou dar uma olhada aqui dentro do SAMU primeiro que der emergência Porque tem uns malucos aqui, irmão, vou te falar, só causa Desligar o giroflex Será que esse maluco está em cima do prédio ou ele está dentro da ambulância do SAMU, irmão? Eu não vi nada ali Cara, esse maluco vai estar em cima do prédio do SAMU Aqui não tem nada Não tem ninguém aqui Aqui está de boa, mano, eu vou desconsiderar essa QRU Vamos desconsiderar ali, está ali, eu não vi ninguém, não vou subir em telhado Nó, estou vendo, mano, estou vendo, estou vendo, eu vi um maluco lá em cima, cara Será que esse maluco está armado? Acabei de ver ele estrando no telhado do SAMU Vamos fazer o seguinte Ele está lá no telhado do SAMU, é só no meu plantão que acontece essas coisas, cara Vou ter que dar um de Homem-Aranha hoje, fala sério, parceiro Olha aquele maluco ali, chapado ali na rua, vai vendo Mas dizem que não tem, dizem que não tem horário para tomar uma, né Nossa, ele está com a pistola na mão, cara É hoje, hoje é o dia Vem na boa, vem na boa, ele nem está vendo a nossa equipe, vem de boa Larga, larga isso aí, larga e deita no chão, vai Não olha para trás, deita Larga essa pistola, deita no chão, vai Está na mão aqui Agora tem um maluco em cima do telhado ainda do SAMU Esse aqui estava armado, doidão, chapado de goró ou de droga, sei lá Vai vendo, deixa eu revistar ele Essa paradinha está chata, hein, mano De não dar para revistar, vou ter que, ó Vai, ter que colocar ele de novo para não poder revistar, mano Tem alguma coisa aqui dando interferência nos mods, mas vamos continuar, vai Vamos ver o que tem com ele Maluco no meio da rua Com a pistola na mão, o .38, sei lá o que era isso Um revólver de airsoft Esse aqui estava no corpo dele, não é o que eu peguei, tá Que estava com a mão dele Um garfo Vamos ver qual é o B.O. desse maluco aqui Copom, checa pra gente aí, Jimmy MacG, 8 do 8 de 83 Sem novidade, deixa eu ver a vida pregressa desse comédia aqui Jimmy Não tem nenhum boletim de ocorrência, posse de arma, não Tem algumas infrações de trânsito, tá Eu nem vou fazer o teste do bafonto, mano, porque eu não sou o guarda de trânsito Vamos só solicitar uma viatura da polícia civil pra levar esse comédia aí E agora vamos trabalhar de Homem-Aranha e vamos subir no telhado Que tem um maluco em cima do telhado do SAMU O que ele tá fazendo lá, eu não sei Ó, a polícia civil tá chegando ali, ó Vamos aguardar aí Beleza, o guerreiro chegou Guerreiro ou a guerreira? Ô, guerreiro, tava armado no meio da rua aí, viu E eu tô achando que ele tá chapado de álcool, viu Tá na mão aí, a pistola do meu parceiro vai te entregar aí, vambora Agora, senhores, é o seguinte Eu tenho que procurar o melhor local pra gente poder subir É ele ali em cima, não é? Ele não viu a viatura ainda da... Sabe o que vai dar lá? Pior que aqui, acho que não vai, hein Vamos ver o que vai dar Ô, meu Deus, só no meu plantão, cara Vou subir por aqui, ó Ele tá em cima do telhado O pessoal pediu assistência Não sei se o maluco tá armado Se ele tá querendo se jogar lá de cima O que ele tá querendo fazer? Mas vamos na miúdo Olha lá, ele tá ali em cima, ó Não sei se ele tá apontando a arma pra alguém Se ele tiver apontando a arma pra alguém Vou ter que neutralizar ele daqui Cara, o maluco tá com um rifle, senhores Vai vendo Neutralizado aí Tá na mão Aqui não, maluco Tava com uma sniper em cima do prédio do SAMU, irmão Olha essa sniper que esse maluco tá Vai vendo Você acha que eu vou mandar o cara levantar a mão? Tá maluco, tio É bala na testa, cara Vagabundo Olha essa sniper que esse maluco tava, irmão Ele tava mirando em alguém Ele tem a sede da polícia Só o batalhão da PM Vai vendo Hã? Será que ele ia acertar o pessoal do Águia? Pouco me interessa Peguei a arma que tava com ele Vou fazer uma revista nele Vou chamar o pessoal da ambulância Pra tentar reanimar esse comédia Apesar que o Pipocco que eu dei nele já era, irmão Se esse maluco não morreu O santo dele é forte Uma sniper rifle Beleza Dalton Speed Vamos ver aqui o A capivara dele aqui Vamos ver Posse de arma não Não tem, mano O maluco não tem posse de veículo Na calçada Ele não tem nenhum boletim de ocorrência Algumas infrações de trânsito Só que o cara tava com uma sniper Apontando pra alguém Eu não ia mandar o cara levantar a mão, né, mano? Vai que ele dá o Pipocco no cara que ele queria ali Então já era Meu papel eu fiz Vambora Vamos continuar o trabalho aí Quando a gente chegou aqui, ó A gente tava com uma ocorrência nessa favela Que tem aqui do lado Vamos dar uma olhada lá Que isso, cara? O que que explodiu aí? Explodiu alguma coisa aqui embaixo Espero que não seja minha viatura Ô, guerreiro Tá ali em cima ali, viu? É agora pra descer, mano Ah, não, cara Mentira, mano Alguém colocou fogo na minha viatura, cara Tá de brincadeira, meu irmão É sério isso, cara? Não, não precisa chamar os bombeiros, cara Na moral Explodiram minha viatura da rota, cara Tem cabimento isso, irmão? Caramba, mano Alguém botou fogo na minha viatura, cara Pô, guerreiro Já era aqui, mano E aí, senhores Fala comigo, irmão O que que acontece? Eu queria patrulhar hoje Mas e aí? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, mano Que inseto que poderia fazer isso, irmão Esse carro roubado Um monte de ocorrência, cara Acabou o PTR, senhores Hoje não tem PTR Explodiram minha viatura, irmão Caramba, irmão Vamos chamar o guincho aqui pra levar Que sacanagem, velho Que escararrombado, mano Solicitar um guincho de plataforma Sim, por favor Caramba, senhores O que que foi isso? Alguém consegue me explicar, mano? Que cara vagabundo, velho O maluco botou fogo na minha caminhonete, cara Olha lá, o guincho vai levar, ó É, senhores Nem todo dia Dá bom Ainda bem que a gente não tava dentro da viatura Imagina se a gente tava dentro da viatura Vai vendo Olha isso Olha, olha Não, 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 não Na moral, olha isso Explodiram minha viatura da rota Acho que é a primeira vez em anos de trabalho Que acontece isso aqui no canal, hein, mano Esse maluco foi corajoso, não foi, não? Fala aí É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Era, esse vídeo tava programado Pra ficar bem maior Só que acho que não vale a pena Pegar uma outra viatura E continuar o patrulhamento, né, senhores? A gente vai chamar uma equipe nossa Pra poder dar um apoio E levar a gente pro batalhão da rota É, tem muito conteúdo Pra trazer da cidade de São Paulo Então eu espero que vocês gostem Do conteúdo que eu tô trazendo Me empenham A gente tá trabalhando Fazendo várias coisas E mesmo assim O canal tá aqui Todos os dias Trazendo conteúdo pra vocês E me dedicando Ao que eu amo Fazer que é pra mostrar pra vocês Que fazer coisas erradas Fazer treta Não vale a pena Beleza? Por mais difícil que a vida seja Sejam pessoas honestas Tranquilo? Tamo junto Valeu E até a próxima gameplay Caramba, uma viatura novinha Que prejuízo Vou tentar descobrir Nas imagens Olha, carro roubado Olha lá Na frente da Meu Deus, mano Minha mão posta Pra sapecar na bala Malu acabou de roubar Um carro ali, ó Vai vendo É isso, senhores Vambora Vê se eu acho alguém Do resgate Que pra levar a gente Lá no batalhão Não vai Não vai Não vai Mãe Tratou